Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio, como é que chama a série? Ju, qual que é o nome da série que eu esqueci? Creepy Craft! É Creepy Craft, caramba! Eu tinha esquecido mesmo. Gente, eu fiquei andando um pouco, tentando achar um biomamar bonitinho pra nós e eu marquei alguns pontos de interesse aí no mapa, pra gente dar uma olhada. Eu acho que não vai dar pra ver todos hoje, mas a gente já tem algumas coisas pra olhar. Então, eu abri ele pra cima... opa, calma. Abri pra cima e um pouco pra baixo. Agora aqui, eu achei uma vila, tem um moinho bonitinho e eu achei um lugar bonito pra gente fazer o nosso hotel. Ah é! Outra coisa que eu esqueci de contar. Esqueci nada, né? Tipo, eu tive essa ideia depois do final do último episódio. Mas eu quero criar o Hotel dos Villagers 2.0, que foi uma loucura na minha série, no meu canal, na época. Tipo, foi muito diferente, muito único. A Ju riu demais no meu hotel, porque era muito villager e eu botei eles em montanha-russa. Foi muito da hora. E aí, então, eu quero fazer um 2.0 com vocês. Agora, a gente... por enquanto eu não vou começar. É... tá bem difícil. Tipo, eu achei que não ia ser tão difícil os mobs. Mas eles estão me dando muito dano e... Eles vêm muito rápido. Tipo, o pessoal daqui... São muito rápidos, não tem condição. Então, é... a gente vai ter que dar uma melhorada na nossa armadura aí. Procurar uma arma melhor, proteção. Porque com 3 hits quebraram o escudo que eu fiz. Então, eu vou começar aqui em cima. Não sei se vocês estão vendo, mas eu achei dois locais de Gordian. Um aqui e um aqui. Eu não acreditei na hora que eu vi, mano. Tipo, eu nunca tinha encontrado. Porque na época que eu joguei... Eu nem lembro se tinha Templo de Gordian. Mas, enfim... É... E tem esses barcos também. Eu ganhei um Ativement, né? Quando começou... Quando começou, não. Quando eu cheguei perto... É... Tava escrito alguma coisa sobre achar... Um Gaulês. Que é o nome do barco. Pra quem não sabe. Então, primeiro a gente vai nesse ponto de interesse aqui. Que é uma estrutura do Nether. E eu vou passar por aqui. Porque... Passar por ali tá muito tenso. E aí eu peguei batatinha. Ou vai terminar a última aqui. É... Eu usei aquele bone meal que a gente tinha. Que eu fiz sem querer. Fiquei ali farmando. Porque a gente tava sem comida nenhuma. Então... Eu vou ficar com o barco. Eu tenho um escudo que tá mais ou menos... É... Dá pra gente ir. Então vamos começar com aquele ali. Tá a 500 metros. Nem é tanta coisa. Eu acho que não vai ter muita coisa lá não. Mas... Pode ter algo interessante. Então vale a pena dar uma olhadinha, né? Mas gente, os mobs estão muito tensos. Sério. Vamos lá. Fiquei olhando pra esse bioma. Eu não conseguia decidir. Porque é muita montanha. Não tem um lugar mais retinho pra mim. Aí eu não deu vontade de construir aqui, sabe? Eu não consegui visualizar o negócio. Ah! Mano. Tá, vamos assim. Que é melhor. Não tá tão longe. Então a gente vai chegar rapidinho. É... Eu nunca dominei um templo de Guardian, lógico. Eu realmente não lembro. E... Como eu excluí o meu canal. Eu não tenho mais os vídeos do... Do FunCraft pra eu ver. Se eu cheguei a abrir algum templo de Guardian ou irmão. Parece ser um portal. Ó. Eu vou pegar? Vai que... Tá baixo. Uhuhu! Duas Golden Apples! Uhuh! Tem Vein Miner! Vein Mining! Meu Deus! Ah, esse Bucket Fund. Que que é isso? Ah. Obtenha um bloco de Obsidian. Isso sou eu? Ah, sou eu. Au! Bloquinho de ouro. Ninguém... Opa! Tem outro em cima. Calma. Calma, 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 calma. Calma. Ah, velho. Eu não acho. Ah, sei lá. Vou pegar. Vai que eu use pra alguma coisa. Sei lá. A gente não foi no Nether ainda. Au! Por que que eu tô me assustando, velho? Eu sou muito assustada, velho. De verdade. Ah, tá bom. Tá! É! Fiquei isso aqui. Blue Crying Obsidian. Eu não consigo quebrar isso. Ó, fiquei até com fome. Comi. É... O que que dá pra fazer com o Nether Rack? Ah, dá pra fazer muro. Ok. Não, mano. Eu vou deixar essa Nether Rack aí. Não vou usar, não. Vou só guardar isso e ficar com esses ouro. Agora eu posso deixar aqui. Caraca, mano. O negócio tem bem miner. Vamos ver. Hum... Eu vou excluir esse aqui. Vai. Tá. O que que é aqui? Aqui é a nossa base. É... Eu não acho que eu tenho... Poder suficiente pra eu ir nesses barcos. Tá muito cheio de esqueleto. Então, de... 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 Como é que chama o mob? Ah, esqueci o nome. Pillager. Pillager. É... Isso aqui é uma árvore gigante que eu vi de longe. E tem isso aqui. Vamos nesses dois. Que eu tô interessada. Então, a gente vai ter que voltar. Não dá pra eu ir pelo mar, né? Não. Tá no meio ali. É. Então, eu vou ter que passar por onde eu vim mesmo. Fim de ser marido. Fim de ser marido. Interessante. Meu Deus. O bicho tá ali. O bicho tá ali. Tá. Eu vou parar aqui. Eu acho melhor eu... Cadê? Aqui. Ficar com o shield? Porque... Ai, meu Deus. Tem que olhar no mapa. Porque eles vêm muito rápido. Ah, não. Não, 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 não. Eu vou morrer. Porque eu não consigo correr. Não, Ju. Eu vou morrer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu não consigo correr, velho. Eu não consigo dar sprint. Meu Deus. Meu Deus. Filhas da mãe. É cachorro-raiada latina aqui em casa. É muito cachorro. Olha. Três cachorros, gente. Não tenha três cachorros em casa não. É muito ruim. Tá. Eu tô vendo. Peraí. Deixa eu comer isso. Tá, calma. Respira. Olha, eles dão muito dano. Muito dano mesmo. Cadê? Eu tenho... O que é isso? Não faz barulho, viadinho. Eu assusto. Tá. Ok, ok. Oh, tem uma vila aqui. Nice. Uma vila nas montanhas. Que da hora. Não sei se eu vou ali. Deixa eu ver. Caraca, é grande. Acho que eu vou lá pilhar, hein. Nossa, mas tá ruim de subir ali, hein. Meu Deus. Os cachorros não param de latir. Olha, é 11h40 da noite. Os cachorros não param de latir, velho. Meu Deus. Olha. A montanha é feita dessa pedra nova. Cool. Um pouco feia, né. Tipo. Vamos ver aqui, ó. Cobble deep slate. Não. Vamos pegar uma. O que que dá pra fazer com você? Fazer diorito com quartzo. Né. Não é interessante, não. Ai, meu Deus. Alô. Será que tem casa pra cá? First villager. Yeah. É, se eu achar alguma casa, né, meu querido. Uh. Nossa. Eu vou tomar dano. Ui. Doeu. Nice. Tem um mercado. Nossa. Vocês estão muito no perigo aqui. Gente, faz até eco eles. Apple crate. Não dá pra comer nada. Eu tô notando que eu tô ficando com fome muito rápido. O que que é você? Meu Deus. Ele compra... Como é que chama? Sapling? O que é isso? Forestry Beach. Ah. Não é muito interessante. Nossa. Mas tá muito periculoso esse local. Gente, vocês não deviam estar morando aqui, não. Na moral mesmo. Ó, ali tem uns feno. Eu vou pegar porque a gente tá passando fome, né? Nossa, mas... Eita, escalada é difícil, hein? Ou, só pela escalada eu mereço um bagulho bom, hein? Ou, será que dá pra... Deu pra usar o vem mining? Que da hora. Tem outro ali. Deixa eu ver aqui. Cama. Bode. Ah, bode é novo, né? Bonitinho. Bonitinho. Gostei. Tem um porquinho ali, trancado. Ah, não, não. Não tem que ir. Não tem que ficar abaixado. É só... Quebrar que o vem mining acontece. Caraca, que da hora. É uma... Nossa, eu não trouxe cama. Eu vou dormir na cama deles. Não dá. Não, não dá. Eu vou usar a cama deles ali. Pra dormir. Tranca aqui. Ei. É, mano. Beleza. Eu vou levar essa cama pra mim, bom. Não é de ninguém mesmo. Nossa, o negócio de vem mining gastou muito a minha pá. A gente não tem mais nada aqui. Sem graça, hein? Vocês são sem graça. O que que é? Ah, não. É água. A água tá meio puxado pro roxo. Esquisito. Então, tem um gato na frente da minha tela. Complicado, né, Kate? Que isso? Iron. É. Ai, mesmo. Agora você tem que ter... Como é que chama? Você tem que ter... Qual que é o nome do bagulho? Silk touch. Pra pegar o bloco. Eu peguei raw iron. Nossa senhora. Você para de jogar... Minecraft por um ano, dois. Aí você volta, você não sabe mais jogar. Bom, eu vou aproveitar pra pegar esses iron. Na moralzinha mesmo. Porque eu tô passando necessidades. Nem a Ju sabe das minhas necessidades. Porque ela nem quis olhar aqui. Eu estou passando necessidades, Ju. A comida... A comida tá difícil. Tá muito cara. Tá difícil de achar. Porque você vai comprar comida e não tem comida, tá? Você já se perguntou hoje por que o Krisa matou o Kuriri. Não sei. Uou! Que isso? Geyser? Ah, veio um. Não posso... Mano! Que susto! Não posso falar que é isso aí, que é vídeo pra criança. Eu não vou... Eu quebro? Quebra, quebra, quebra. Não quer quebrar. Não, não quer quebrar. Eu vou deixar pra lá. Algum dia, quando eu tiver uma picareta de diamante, eu vejo o que é isso aí. Que medo! Eu não sei por que o Krisa matou o Kuririn. Falar a verdade, eu nem lembro disso acontecendo. Você lembra disso acontecendo, Ju? Ju, você lembra disso acontecendo? Do quê? Do Krisa matando o Kuririn? Você assistiu isso? O Kuririn matou... Matou não, ele morreu várias vezes, né? Morreu? Morreu, morreu. Caraca, que bió bonito! Caraca, olha isso! Agora, abri um furo assim no chão, desse jeito, nunca tinha visto o nome. Não? Não é. Então, que eles não morrem, morrem, né? Porque eles ficam voltando. Toda hora o Goku vai lá, ressuscita o povo. É meio anticlimático, né? Tipo, ninguém morre, ninguém fica morto. Meio chato. Caraca, que é bonito, hein? Olha, verdinho. Vou olhar por onde eu piso. Olha, ovelha! Ai, que bonitinho! Meu Deus, que bonitinho! Ui! Olha o quê? Me olha? Mano, tem dois... Até três! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Ai, que fofa! Ixi! Tem um bagulho com teia aqui. Será que é mob spawner? Eita! Tem umas velas aqui do mal! Tira aí! Ué! O que que era isso? Nada? Uh! Ju, olha o que eu achei! Baú! Baú? Achei um baú! Vamos ver! O que que é isso? Bloco diametista! Pra que que isso serve? Não sei! Dá pra fazer arma! Não parece ser bom, não! Ou dá pra ter chard diametista! Mas o que que eu faço com ele? XP storage! Uh! Esse aqui é da hora! Eu só não tenho lápis lazuli ainda! Infusion table! Não sei o que é! Dá pra fazer outras coisas! Não, da hora! Da hora! Uma name tag! Moss block! Gunpack! É daorinha! Eu vou deixar a pedra aqui dentro! Porque não tem utilidade, né? Olha! Eu peguei as velas! Que da hora! Isso aqui dá pra fazer isso aqui, né? Ai! Não dava não! Não dá pra fazer crafting de 3x3! É! Eu fiz cagada, gente! Caraca, velho! Eu achei esse bioma muito bonito! Mas eu já me decidi pela... Oi! É a vila! Eu já me decidi lá pelo outro local! Cadê? Como é que eu entro? Como é que eu entro? Nossa! Esse ano aqui tá bonito, hein? Oi, gente! Eu queria roubar! Let's groove! O que é aquilo? Ó! Enchanting bottle! Slime, ó! Tem coisa boa aqui, velho! Eita! Vocês tem crafting table! Eu quero! Isso! Eu quero que apareça o que é craftável! Eu quero fazer pão! Dá pra fazer mais pão? Dá! Beleza! Acho que tem mais nada que eu queira aqui, não! O que é isso? Ah! Bloco de iron! Não, não, não! Se eu achasse um local que eu pudesse... Gente, vou deixar esse graveta aqui! Que eu pudesse... Cozinhar as coisas? Opa! Tem outro novo aqui! Eita! O luco, bicho! Tá bom, hein? Não, não tô roubando não, moço! Só tô admirando as suas coisas! Ju do céu! Que lugar com coisa boa, Ju! Eu tô pegando tudo emprestado! Ah, emprestado? É, Ju! Ô, cama ciana! Ah, vou trocar minha cama! Nossa, você sabe como eu gosto de coisa azul? Não! Não, não é essa! É a amarela que vai ficar aqui! Isso! Agora com uma batata... A casa toda fora da decoração! Meu Deus! Não, não! É a última moda em Paris! Você não tá entendendo, não! Em Paris? É, em Paris! Eu estive lá essa semana! Milão, né? Que chama? Melão? É! Paris-Milão, tá certo? Melão! Tem um lugar aqui... Caraca! Isso aqui é o quê? Bloco de lã! Ai, que delícia esse lugar! Pera, eu acho que eu fui nessas, né? Olha! Uma vaca amarela! Cream cow! Ai! Deixa eu achar uma crafting table! Vamos tentar tirar a leite dela Ver o que que acontece Não sei o que eu não achei Velho, tem slime ball! Meu Deus! Tipo, o modpack, ele tá muito difícil Sério mesmo! Chess, por que que não abre? Alô! Mine travou! Mine morreu! Ai, que susto! Que susto! Que susto! Tem umas comidas... Puxa, Maria! Já tô cheia de coisa! Que que é isso? De lã, eu não quero! Exploration Map Buried Village Barrel É um barril enterrado Vou deixar essa ilha E esse aqui, Pillager Forte Esse aqui eu não quero Aqueles fortes de Pillager Não é legal! Não é legal, né? Né, gente? Não é legal, é legal Não é legal Mano, do jeito que eu tô indo Vou ter que voltar pra... Nossa, só Calma aí! Calma, calma! Meu Deus do céu! Nossa, eles falam muito na orelha Cristo! Por um momento eu achei que era a copy ali Não é legal Olha um arco! O que que é isso que eu achei? Decorating your home Tá Não, não, acho que não tem mais nada, né? Que o Deus vai me livrar Não que eu... Eu não queria melhor dessas coisas Na moral mesmo Nossa, junta muito o Villager Vira um inferno Eu tinha vindo Tem mais pra lá, meu Deus Eu vou ter que passar em casa Antes de continuar explorando Eu nem sei quantos minutos já deu De vídeo Mas eu tô um pouco animada demais aqui Ferro Não deu pra pegar ferro Eu tô com um pack de ferro, velho Você tá fazendo um cheat aí? Eu tô explorando Aí tem muito item Porque o mod pack é difícil E aí eu tô ficando cheia de item Eu peguei alguma coisa do chão Caminha A vaquinha branca Que bonitinho Alguém não quer uma vaca alguma, velho Na moral, eu não tanco essas coisas não Não tanco Sai pra lá, slime Ah, já vai anoitecer Olha ali a árvore Aí eu vou Peraí Vou ter que matar Ei! Não! Me devolve! Cês viram o que ele pegou? Ah Mano! O villager pegou um bloco de esmeralda Que era a mel que dropou da slime Vida mãe! Aconteceu? Ah, meu Deus! Mãe de sangue, Ju! Não tá aqui! Ah, meu Deus! Pera Ju, não tô conseguindo subir Ai, meu coração Como assim? Lua de sangue? Ninguém me contou isso, velho! What the hell? Mano, eu tô lascada Eu não tenho flecha, eu tenho nada Mano! Eu tinha que subir mais E eu não tenho bloco Eu não tenho bloco Porque eu fiquei Pegando o item O tempo inteiro Meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço Eu tenho bloco de lã Tá, eu vou subir Com um bloco de lã Eu tô com medo, velho Eu vou subir Pra ver se Eles não matam os villager Não queria que os villager morressem Ai, agora a gente bota uma tocha aqui Pra não spawnar ninguém, né? Eu vou parar aqui Beleza É, o que mais que dá pra eu fazer? Velho, eu nem sei Olha! Não tinha visto aquilo Vou comprar um e-point Interessante Três Eu acho que eu passei em todas as casas aqui já Olha, tem alguma coisa aqui também Nossa, mas tem muita coisa pra explorar Mano, olha a lua de sangue, velho Meu Deus Meu Deus Vai dar ruim Vai dar muito ruim Ju Socorro, Ju Velho, eu tô suando Nossa, eu tô passando mal Eu vou juntar isso aqui Tudo pra liberar slot aqui no meu inventário Velho Olha ali Velho 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 Que medo O modpack não me avisou que ia ter isso Cadê? Olha lá A lua de sangue É... Rises? Como é que eu traduzo Rises? Sobe? Não é sobe Aparece? Eu não sei Distante sons of the undead can be heard É... Sons... Distantes dos mortos podem ser ouvidos Mano Bom, não tô ouvindo nada Olha ali embaixo Meu Deus Não, vou matar todos os villagers Não tem porta, velho Nossa, tem um troll aqui embaixo E tem o filho dele também O que que é aquilo? Tem um treco, tem outro troll Não, vou matar todos os villagers, velho Nossa Senhora Não, mas hoje é que dia no jogo? Como é que eu vejo isso? Como é que eu vou saber que dia que vai vir esse negócio? Meu Deus, estou no impulsor Ju Ju Estou matando todo mundo, Ju Meu Deus Olha lá os troll Meu Deus Eu tô com medo Olha lá Olha lá Ele seguiu no villager Olha lá Tem dois Tem um zumbi E tem um bicho esquisito Indo atrás do villager Foge, Zé Corre, seu Zé Não desiste da vida, cara Foge Acho que ali é um enderman Não, não é um enderman Ele tá corcunda Mano Se vier alguma coisa voando Eu já Já tô morta E aí Eu não posso morrer? Velho Como é que eu vou descer daqui? Como que eu vou descer daqui? Meu Deus Brother Eu me lasquei Me lasquei Me lasquei Me lasquei bonito Eu não tinha nem como saber disso aí Eu não vi Não sei nem de que mod Que isso Meu Deus Era pro modpack ser Ser de boas Tipo, normal Jogar com zumbis Os bichos e tal Depois eu pensei Se tiver um pouco mais forte Eu coloco no modo hard Pra não perder a emoção Aí o modpack faz isso comigo Ele olhou nos meus olhos E falou Você é trouxa Você é muito trouxa Acreditando nessas coisas Velho Mas gente Eu vou terminando o vídeo por aqui Eu não sei como que eu vou sair dessa Muito provável que eu vou morrer Mas É Vou esperar a lua passar E ver se esses mobs Vão embora Junto com ela Porque se não Já era Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like E escreve um comentário aí embaixo Eu vou estar respondendo Todo mundo Beleza? Um beijo a todos Fui